Música Quem disse que os 1500 metros de natação não podem ser frenéticos? Tamilo Olubo e Rafael Gil fazem cair recordes históricos no Porto. A jovem bracarense baixou quase 20 segundos ao anterior máximo absoluto. Estava à espera bastante porque simplesmente tinha trabalhado muito para ela e sabia que estava em boa forma e sabia que devia melhorar. Só que a surpresa foi mesmo ter melhorado por tanto tempo e olhando para o placar foi uma surpresa muito agradável. Pronto, estou um bocado a acreditar, isso foi verdade. E por apenas 66 centésimos, Rafael Gil não se tornou o primeiro português a nadar abaixo da barreira dos 15 minutos aos 1500 metros. Um dos recordes mais difíceis de bater os 1500 metros do Fernando Costa, dos mais antigos também na natação portuguesa. Diogo Carvalho soma a sua segunda medalha em campeonatos da Europa de piscina curta, a quarta de Portugal nas grandes competições internacionais. Diogo conquistou a segunda medalha de bronze com a prata ali tão perto. Depois de ver a prova nas filmagens, é claro que fiquei um bocadinho desanimado. Mas eu não posso ficar triste nem pensar nisso porque o segundo classificado tinha um tempo melhor que o meu, era o campeão europeu em título e tinha ficado no campeonato do mundo no ano anterior em quinto ou quarto lugar. Portanto, ele tinha um palmarés muito melhor que o meu e a obrigação dele era ganhar-me. E conseguiu nos últimos 50 metros, foi muito forte e só tenho que lhe dar os parabéns por isso. E esta semana voltamos ao mar. Venha conhecer uma das classes de vela com mais adrenalina, a Fórmula 18. Fico para ver as reportagens. As modalidades estão no ar. Os campeonatos nacionais de júniores e séniores em piscina curta realizados no fluvial portuense permitiram a obtenção de nove máximos nacionais absolutos, entre vários outros de escalão. Destaque para as provas longas. Tamilo Olub, de 16 anos de idade, somou dois máximos absolutos, aos 800 e 1500 metros livres. A distância maior conseguiu a proeza de baixar em quase 20 segundos o anterior registro, fixando a nova marca nacional em 16 minutos, 11.67. Para nesta prova frenética de 1500 metros, a anterior recordista nacional, Angélica André, também nadou abaixo do seu anterior registro, classificando-se na segunda posição da prova. Quanto à vencedora, Tamilo Olub é uma luso-aucraniana que começa assim a cimentar o sonho olímpico. Seja para o Rio de Janeiro no ano que vem, seja para Tóquio 2020. O trabalho desenvolvido com o treinador Luís Camara já indiciava os resultados que a nadadora acabou por alcançar, quer no Europeu de Israel, quer nos nacionais de piscina curta no Porto. Estava à espera bastante, porque simplesmente tinha trabalhado muito para ela e sabia que estava em boa forma e sabia que devia melhorar, só que a surpresa foi mesmo ter melhorado por tanto tempo e olhando para o placar foi uma surpresa muito agradável. Nem, pronto, custou um bocado acreditar, isso foi verdade. Bateste o recorde nacional absoluto da Angélica, mas também o de Júnior, que já vinha desde 1984 e potencia a Alexandra Silva. Bater estas marcas é sinal de evolução. É um sinal de muito boa evolução e significa que o trabalho que eu tenho feito até agora não passa assim despercebido, quer dizer que está a resultar bem e que eu posso apostar nele para em frente, para estar sempre a melhorar. Isso é muito motivador mesmo. Aqui nestes campeonatos nacionais tu bateste o recorde dos 1.500 livres, no Europeu em Israel bateste o recorde dos 800 livres. Como é que foi essa experiência no Europeu? Uma experiência muito enriquecedora, certamente, porque aqui em Portugal há pessoas que trabalham, isso é a certeza absoluta, só que lá é um nível totalmente diferente e o facto de até podes estar totalmente pronto, mas é muito difícil fazer a própria prova, por mais estranho que pareça, mas o facto de ter pessoas assim tão boas e tão experiências ao teu lado é um bocadinho até desmotivador, quer dizer, é motivador, mas por outro lado cria algum medo, algum receio. E eu fiquei muito satisfeita comigo própria por desta vez não ter tido esse receio, por me sentir a um nível delas, por não ter perdido a coragem e por ter seguido em frente. Igual destaque nos nacionais realizados no fluvial portuense tiveram os 1.500 metros livres masculinos. Com o Rafael Gelo, candidato a um lugar na Missão Nacional aos Jogos do Rio de Janeiro, a ver vamos nas águas abertas na natação pura, a garantir no Porto vitórias aos 400, 800 e 1.500 metros livres. Ora, nos 1.500 livres, por apenas 0,66 centésimos. Rafael Gil não se tornou, pelo menos para já, o primeiro português a baixar dos 15 minutos, tendo cada placa em 15 minutos 0065. O nadador da Sefuap destornou o olímpico Fernando Costa no recorde dos 1.500 metros. Desde 2005 valia o registro do nadador de Leixões. 15, 04, 78. Para mim foi super, super ótimo. O meu grande objetivo era no Campeonato da Europa, a semana passada em Israel, em Netânia. Não consegui, também porque não haver 800 metros lá, só consegui nadar aos 400 metros e os 1.500. Mas pronto, vim para aqui com uma ressemana de cabeça, porque a cabeça é muito importante. E pronto, consegui o grande objetivo, que era bater o recorde nacional aos 800 metros e aos 1.500. Um dos recordes mais difíceis de bater os 1.500 metros, do Fernando Costa, dos mais antigos também na natação portuguesa. E é um grande orgulho para mim conseguir ter feito esse feito, não é? Mas ficava ainda mais contente se tivesse sido o português a nadar abaixo dos 15 minutos, o primeiro português, o que faltou por 66 centésimos, que é um bocadinho de nada, não é? Mas estou muito satisfeito com os campeonatos. Três títulos nacionais, nas minhas três provas, não podia pedir melhor. Em todo o caso, tu és essencialmente o nadador de águas abertas, continuas a prosseguir o mínimo ou limpo nessa especialidade. Apenas tens uma oportunidade, que é a qualificação em Estúbal, uma única hipótese. O que é que tu estás à espera que aconteça? O mínimo, espera-se. Ainda falta muito trabalho. Falta muito pouco tempo e muito trabalho para Estúbal, no dia 12 de junho. Mas o grande objetivo passa pelas duas modalidades, a natação pura e as águas abertas. E eu gostava imenso de conseguir nas duas, o foco é nas duas, porque uma coisa leva à outra, não é? E eu vou tentar as duas. E agora, Victoria Kaminskaya. A nadadora, nascida em Moscovo, e esta temporada ao serviço dos Estrelas de São João de Brito, veio ao Porto para voltar a superar o registro nacional dos 400 metros de estilos. Já nos europeus de Israel, tinha levado o registro a 4'38'62. O Porto voltou a baixar a marca para 4'37'41. Eu, no anterior, tive lesionada, tive uma rotura do abdominal, o que me deixou de fora do europeu. E voltar este ano forte e bater recorde foi o melhor que podia acontecer. Agora vamos começar a época de piscina longa. Quais são os teus objetivos para o próximo campeonato da Europa que vai acontecer em Londres? Ainda pensas no mínimo para os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro? Sim, claro. O mínimo há, que é o que me dá acesso direto, está sempre na minha cabeça. Estou sempre, todos os dias, a trabalhar para ele e a pensar nisso. Para Londres, é estar bem, tentar fazer as minhas novas marcas. Consequentemente, talvez, meias finais, que é ótimo. E o recorde e mínimo para os Jogos. Se formos a ver por estes campeonatos nacionais que terminaram hoje aqui no Porto, tu estás em boa forma, no bom caminho. Vences 5 competições. Aos 400 estilos voltaste a baixar a marca que fizeste a Israel. Portanto, podemos pensar que vais continuar a evoluir. Sim, são ótimos indicadores, porque nós agora, apesar de serem competições em piscina de 25, eu treino sempre em piscina de 50. E chegar aqui e fazer estes tempos é um excelente indicador para a piscina longa que aí vem. E já voltamos às piscinas do Fluvial Portoense. Para estarmos à conversa com os dois mínimos A nacionais aos 200 estilos para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Para já, recorde que também vamos ter vela no programa. Vamos conhecer a Fórmula 18. Barcações que atingem velocidades impressionantes. Temos aqui um excelente exemplar da nossa classe, da Fórmula 18. Um Wildcat, um barco dentro da classe dos catamarãs. É a classe mais rápida, com mais adrenalina. Aquela que nos coloca os sentidos bastante aguçados. Temos aqui o exemplar, como eu dizia, com as velas de milar. Square top, portanto o topo quadrado. Temos uma embarcação com 5,5m por 2,5m de largura. Super rápida, com patinhões, materiais de carbono, com uma excelente adrenalina. A reportagem, mais à frente na edição. E agora a entrevista a Diogo Carvalho e ao seu treinador Hélio Terrível. Ora, o nadador do Galitos de Aveiro veio aos nacionais de piscina curta no Porto para vencer 5 das 6 provas em que participou. Veio para rolar. Depois de na semana anterior ter conquistado, em Israel, o bronze nos 200m estilos do Campeonato da Europa de piscina curta. A sua segunda medalha em grandes competições internacionais. O segundo bronze aos 200m estilos, depois da estreia na subida aos pódios europeus há dois anos atrás, em Arning. Mas o que é certo é que à segunda, a prata esteve efetivamente muito perto. Depois de ver a prova nas filmagens, é claro que fiquei um bocadinho desanimado. Mas eu não posso ficar triste nem pensar nisso, porque o segundo classificado tinha um tempo melhor que o meu, era o campeão europeu em título e tinha ficado no Campeonato do Mundo no ano anterior, em quinto ou quarto lugar. Portanto, ele tinha um palmarés muito melhor que o meu e a obrigação dele era ganhar-me. E conseguiu nos últimos 50 metros, foi muito forte e só tenho que lhe dar os parabéns por isso. Foi fantástico, é impressionante, aqui há uns anos nunca podíamos imaginar que ele podia estar a nadar a este nível. E ver-lhe nadar à frente do traço vermelho e acompanhando a piscina foi um momento absolutamente fantástico. Como é que sentiram com a perda da prata, ali tão próxima? Há duas maneiras de ver as coisas. Uma é que perdemos alguma coisa e a outra é que ganhámos. E eu acho que neste caso, para além da medalha, ganhámos uma ótima prestação e também uma honra estar a representar Portugal nesta competição. E concluída a piscina curta, segue-se a piscina longa em 2016. Primeiro o Europeu de Londres, depois os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Em ambas as competições, os 200 estilos são naturalmente o foco principal. Mas, haverá outras apostas? Sei que vamos ter que trabalhar bastante em piscina longa agora a partir de janeiro. O objetivo passa sempre pelo bater o recorde nacional, aproximado das melhores marcas, e atingir a final no campeonato da Europa, e essa é a primeira etapa. Depois, desde o terceiro ao oitavo lugar, vai ser sempre a lutar. Vamos ver o que é que vai acontecer, Deus quer que corra tudo bem, a preparação, até lá. Mas ainda nos deixa algum tempo para pensar no que é que aconteceu, no que é que não aconteceu, e para repensar o resto da época. Ora bem, em relação a marcas, é um compromisso complicado, porque começar a piscina longa exige um trabalho diferente daquilo que exige a piscina curta. De qualquer forma, eu como treinador, sou um treinador muito otimista, e tento também transmitir esse otimismo para o Diogo. Acho que o Diogo, aos poucos, também está cada vez mais otimista e confiante relativamente ao trabalho que está a fazer, e penso que esse trabalho também irá dar frutos. A questão é, ele vai apostar só nos 200 estilos nos jogos, ou vai tentar outra prova? Ora bem, eventualmente poderá tentar numa outra prova, prova, mas não podemos desviarmos muito do foco, porque o 200 estilos é de facto a prova onde ele tem um nível competitivo que poderá chegar um bocadinho mais alto. O primeiro lugar são os 200 estilos, e esse é o principal foco. Se vamos noutra prova ou não, ainda vou ter que falar com o treinador, vamos ver o calendário que exista, mas será sobretudo depois dos 200 estilos, antes dos 200 estilos não, nem pensar. O que é que tu gostavas que acontecesse em termos de resultados nos Jogos Olímpicos? Estarão os teus terceiros Jogos Olímpicos, o que é que gostavas que acontecesse? Em primeiro lugar, claro, que eu vou ter récord nacional, não é? Nós, tanto eu como o Alexis, como a Federação, limitámos um objetivo que é atingir a meia final, e essa é a primeira etapa. Portanto, eu não quero pôr a carroça à frente dos bois, como se costuma dizer, e primeiro uma meia final. Não é fácil, porque já há muitos anos não conseguimos atingir essa meta, mas eu estou convicto e acredito que vamos lutar para atingir. E no programa também há Alexis Santos, que tal como Diogo Carvalho, é detentor do mínimo aos 200 metros estilos para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Em Israel, nos europeus de piscina curta, foi oitavo na final onde Diogo Carvalho conquistou o bronze. Foi ainda décimo terceiro aos 100 costas e décimo sexto aos 50 costas. Nos nacionais, no Porto, acabaria por conquistar o novo máximo nacional aos 50 costas. Marca lhe fugiu em Israel. Foi realmente uma final muito especial. Apesar de não ter feito a classificação que eu queria, nem o tempo que eu queria, realmente olhei para o placar e assim que vi o meu tempo, desliguei logo, fui logo procurar o nome do Diogo e assim que vi que ele tinha ganho a medalha, fui a correr para a pista dele, dei-lhe um grande abraço e realmente vivi quase como se fosse uma medalha para mim, tendo em conta que ele é um dos meus menores amigos e um parceiro de treino e de seleção de há algum tempo. Por isso foi bastante especial. Sim, o Diogo disse mesmo que não queria outra pessoa naquela final, a não seres tu. Exato. Acho que temos vindo a evoluir muito também a culpa um do outro, quer nos treinos, quer em provas. Quando entramos nas provas, obviamente queremos ganhar e mesmo nos treinos queremos ganhar, mas assim que saímos da piscina temos uma amizade muito boa e acho que isso é bastante positivo e acho que vai dar os seus frutos brevemente. Nestes campeonatos nacionais aqui no Porto, tu acabaste por bater o récord nacional que não aconteceu em Israel, bateste o récord nacional aqui aos 50 costas, ainda vences mais duas provas, estás satisfeito aqui do Porto? Sim, depois de uma competição tão exigente como o campeonato da Europa, chegar aqui com muito menos pressão, num campeonato que principalmente vem pela equipa, não vem cá individualmente, vem também para os meus colegas mais jovens, dar-lhes motivação e ajudar a equipa no máximo que conseguir, foi bastante positivo, inclusive bater o récord não estava à espera, mas às vezes as coisas saem quando menos estamos à espera e é um sinal que se calhar podia ter saído lá, não sei pelas razões que foram, mas sei que estou no caminho certo, mais uma vez. E agora também o testemunho do diretor técnico nacional José Machado sobre a conquista de Diogo Carvalho, a segunda medalha em grandes competições internacionais do nadador do Galitos de Aveiro e a quarta da natação portuguesa. Mas para as duas primeiras é necessário recuar a José Couto e ao europeu do Jamor em 1999. Viu-se que desde cedo o terceiro lugar pelo menos não lhe fugia, chegou a estar durante muito tempo, esteve muito perto da medalha de prata, mas não há comparação entre as duas medalhas, são as duas medalhas de bronze, mas tenho que dizer que esta medalha tem um significado especial, porque marcou claramente que neste momento é o terceiro melhor nos 200 estilos, o terceiro melhor atleta europeu, não tenho dúvidas nenhuma. Nos 200 estilos viveu-se outro momento histórico, pela primeira vez dois atletas estiveram presentes numa final. Sim, foi digamos que o corolário de uma participação muito positiva da seleção portuguesa, houve aspectos que foram relevantes, esse foi um deles, o facto de termos dois nadadores na mesma final, mas também o facto de termos nove nadadores, que foi a primeira participação que tiveram nos campeonatos europeus, e conseguiu-se que dentro da medida do possível eles se sentissem mais à vontade até do que eles estavam à espera naquele ambiente competitivo. É possível continuar a sonhar com a meia-final como é o objetivo? O Diogo Carvalho não diz que não é essa possibilidade de uma meia-final nos Jogos Olímpicos. Eu acho que é possível, os indicadores são positivos, ele acabou de bater o recorde de luto na piscina curta, portanto é a prova de que estará melhor do que nunca, e portanto eu acho que esse objetivo é alcançável, ele ficou à porta nos dois últimos Jogos Olímpicos, e portanto acho que só temos que pensar que esse objetivo é perfeitamente alcançável. Esta semana voltamos ao mar. Venha conhecer uma das mais fantásticas classes de vela, a Fórmula 18, onde as embarcações atingem velocidades impressionantes. Para nos apresentar a modalidade, temos a dupla Gustavo Quintela de Barta Ariosa, uma dupla que navega no Wildcat. Temos aqui um excelente exemplar da nossa classe, da Fórmula 18, um Wildcat, um barco dentro da classe dos catamarães, é a classe mais rápida, com mais adrenalina, aquela que nos coloca os sentidos bastante aguçados. Temos aqui um exemplar, como eu dizia, com as velas de milar, square top, portanto o topo quadrado, temos uma embarcação com 5,5m por 2,5m de largura, super rápida, com patinhões, materiais de carbono, com uma excelente adrenalina. Na Fórmula 18, é constituída uma equipa com um skipper e um proa. O proa tem determinadas funções a bordo que são muito importantes, representa mais de metade da velocidade e do andamento da equipa. O espírito de sintonia é fundamental para se obterem os melhores resultados em prova. O skipper é responsável pela condução, pela direção do barco, enquanto que o proa faz toda a manobra de condução das velas, do ritmo, do isar e do baixar o supi. Portanto, é um espírito de companheirismo levado ao extremo nesta classe. Como podem ver, nós temos uma terceira vela, que é esta vela, que é o supi, que está guardada e que nós só a utilizamos quando temos o vento pela popa, ou seja, quando temos o vento por trás. Esta é uma terceira vela, que faz com que o barco atinja as maiores velocidades. Faz com que seja um barco, neste aspecto, completamente diferente dos barcos normais, porque nós conseguimos atingir velocidades muito superiores a qualquer outro tipo de embarcação. Vocês perguntam, então e como é que o barco vira? Como é que anda de um lado para o outro? É com esta cana de leme que nós manobramos o barco. Como podem verificar, aqui, isto são os lemos do barco. Este é um dos lemos, temos outro do outro lado. E com esta cana de leme, nós giramos o barco desta forma e fazemos com que o barco ganhe, portanto, a sua direção. Os lemos, neste momento, como estamos em terra, estão para cima. Como é óbvio, quando nós entramos na água, rodam de posição e os lemos ficam debaixo da linha de água. E com este movimento, conseguimos ganhar a direção do barco. É esse o objetivo da cana de leme, que é este que estão a ver aqui, que também é em carbono. E com essa cana de leme, que é isso que está a ver aqui. E com essa cana de leme, que é isso que está a ver aqui. E com essa cana de leme, que é isso que está a ver aqui. As modalidades ficam por aqui. Até à próxima edição. E com essa cana de leme, que é isso que está a ver aqui. E com essa cana de leme, que é isso que está a ver aqui. E com essa cana de leme, que é isso que está a ver aqui.